Mais de 23% dos veículos tributados seguem inadimplentes em 2022, conforme dados da Secretaria da Fazenda e Receita Estadual do Paraná. Isso representa a pendência de mais de R$ 1 bilhão frente ao valor lançado no começo do ano. Os contribuintes que estão com o IPVA de 2022 ou de anos anteriores atrasados podem parcelar. Para quitar o imposto do exercício de 2022, o contribuinte tem a opção de parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, parcelamento que é realizado por uma empresa terceirizada. Mais informações no site fazenda.pr.gov.br. Em relação aos exercícios anteriores, o Estado possibilita o parcelamento da dívida em até 10 vezes, respeitando o limite mínimo de uma unidade padrão fiscal do Paraná por parcela, que atualmente está em R$ 127,31. O parcelamento pode ser feito pelo portal contribuinte.fazenda.pr.gov.br. O pagamento do imposto é obrigatório para a emissão do licenciamento do veículo pelo DETRAN Paraná. O não pagamento do IPVA também impossibilita a transferência de propriedade do veículo. Permanecendo ainda de implência, o débito poderá ser inscrito na dívida ativa do Estado. O contribuinte que deixou de recolher o imposto está acumulando multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 30 dias, o percentual da multa é fixado em 10% do valor do imposto.